Oi DJ, quem nos fala se apresenta, sou doçura, sou pimenta, sou bravo, eu sou gentil, sou trumeu, sou tempestade, sou do campo da cidade, eu sou o Edgar Brasil Chega pra cá, olha, uma salva de palmas, bandeira do Brasil, imagem da bandeira do Brasil Olha gente, primeiramente boa noite a vocês que se encontram presente durante esses 3, 2 dias de rodeio que nós estamos realizando Hoje e amanhã, aqui vamos fazer a festa do peão, e a partir de agora vamos trazer a sapatear, vamos fazer a festa ficar bonita Porque é mais ou menos assim, DJ, olha, chega pra cá Bigolim, chega pra cá, chega pra cá Bigolim Nós costumamos, costumamos a fazer uma brincadeira, pega mais lá, pega lá, o som do amarelo não tá falando nada não Bora aumentar aí, bora aumentar, oi, oi, olha Bigolim, nós costumamos a fazer uma brincadeira durante a festa do peão de boiadeiro E o seguinte, eu vou ficar com o lado direito e você vai ficar com o lado esquerdo, tá bom? Você vai ficar com o lado direito e eu vou ficar com o lado esquerdo O lado mais animado vai ganhar brinde, tá bom? E o budim? Explica direito, explica direito que ele não tá entendendo, peraí, olha, olha, como é que explica aí, vai lá Ele vai ficar com o camarote da frente, beleza, beleza E, então é o seguinte, como é? Peraí, como é? Ele tá dizendo que é, ah, ah Olha, daqui a pouquinho vocês vão reabagar a cena desse mundo quando mostrar o botão aí Então é o seguinte, levanta o braço aqui, meu pessoal do meu lado esquerdo, levanta o braço, eu quero ver o favor animado Vambora aqui, Jay, na palma da mão Segurou, segurou, segurou Então vocês gritam o peão, beleza? Segura! Vamos fazer o lado de Ná se encabular com nós Segura! Segura! Ó, Bigoli, sentiu a pressão? Sentiu? Como é? Não, não, não Vamos ver se o seu lado direito... Calma, o que é isso, Bigoli? Calma, Bigoli Vem cá, tá bom, tá bom Olha, gente, eles tão achando que nós não vamos ganhar Bigoli, você é o animador de pista, passa o microfone, vamos ver se o seu lado direito é melhor que o meu lado esquerdo Vamos embora, vai lá Vai, Jay, prepara! Falou, 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 falou Tá tudo, ela é a mão pra cima, tá tudo, tá tudo Essa música aí, eu tô no ritmo, bate na palma da mão Vai, Jay, vai! É! 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 Falou, 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 falou Agora todo mundo tá meio grito, meio forte, segura, pinho Então vamos cuidar uma andar Segura! Pinho! Honra, Thiago Segura! Pinho! Vem, Crestó Segura! Pinho! Pinho! Toma! Segura! Pinho! Mais uma vez Me chupa! Olha, eu tô achando O que foi, Bigoli? Calma, calma, Bigoli Calma, 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 Bigoli Calma, Bigoli Calma, calma, Bigoli Calma, calma, Bigoli Ali, peraí, vem cá, Bigoli Aqui, daquele jeito, vem cá, Bigoli Solta aí, vem cá, vem cá, daquele jeito Daquele jeito, daquele... Olha, Bigoli Daquele jeito, daquele jeito Olha só Gente, siga por acaso Pegar fogo da sua casa Contrato, Bigoli Olha só como é que paga o fogo Vai lá, Bigoli Ligerinho Um, dois, três, vambora Como é que é? Como é que é? Um, dois, três, três, três Quem gostou, dá um grito!